Na 1200, esplaco dentro do barulho E as carenadas tá despistando o B.A.O Da zona leste pros entes da zona sul Juntando esporte de vô de Goiás e da lua Pega as carretinhas, joga os trambolho no engate Tão só de passeio conhecendo a cidade No Corre do Mone fui tipo Al Capone Nunca desacredite da palavra de um homem No Corre do Mone fui tipo Al Capone Nunca desacredite da palavra de um homem Ilha Paradisinha cá, água cristalina Veja na sua boca, lembra de você por cima Você toda suada, quarto cheio de neblina Fuma, fuma, fuma pra melhorar nosso clima Ilha Paradisinha cá, água cristalina Veja na sua boca, lembra de você por cima Você toda suada, quarto cheio de neblina Fuma, fuma, fuma pra melhorar nosso clima Boite peão de poxa Caso e liconada que eu invisto forte Vem ticar no bolso que eu tirei do copre Ela sabe de tudo, mas não cai no golpe Ela não quer ibope Boite peão de poxa Caso e liconada que eu invisto forte Vem ticar no bolso que eu tirei do copre Ela sabe de tudo, mas não cai no golpe Ela não quer ibope Cheio de pataco no bolso Relógio de ouro Desfrutando de tudo, mas não tô de touca Isso hoje não está um nojo Ela quer de novo Dar um piol de jet na minha nave louca Cheio de pataco no bolso Relógio de ouro Desfrutando de tudo, mas não tô de touca Isso hoje não está um nojo Ela quer de novo Dar um piol de jet na minha nave louca Então toca a Ducati, que eu vou de macerate Com o jate no engalate, eu vou descer pra ilha Ostentar faz parte, e ela que sabe Se quer vir pro abate, com a nossa quadrilha Ela gosta de adrenalina, whisky, Red Bull Só que não bebe qualquer fita, só roi ao salurro E quando ela vem pro cima, pra ficar sussurro Acende a fuma, sai o punk e mafo, mafo O de pinhão de paz, não se ligou nada que eu embisto forte Vim te cá no bolso que eu tirei do cofre Ela sabe de tudo, mas não cai no golpe Ela não quer hip hop, o de pinhão de paz Se ligou nada que eu embisto forte Vim te cá no bolso que eu tirei do cofre Ela sabe de tudo, mas não cai no golpe Ela não quer hip hop, ela não quer hip hop Ela não quer hip hop, ela não quer Ela não quer hip hop, ela não quer hip hop O de pinhão de paz, não se ligou nada que eu embisto forte Vim te cá no bolso que eu tirei do cofre Ela sabe de tudo, mas não cai no golpe Ela não quer hip hop, o de pinhão de paz Se ligou nada que eu embisto forte Vim te cá no bolso que eu tirei do cofre